Gente, vendas é a área do risco da empresa quando a gente não tem resultado. As pessoas não gostam de relatório. Quem gostam de relatório de comissão aqui? Levanta a mão. Mas chegou uma hora da tarde, começou a dar um negócio, o que significa que está ficando fudido? Quando começa a ficar incomodando o tempo, a coisa tá mal, tá mal, tá mal aí, senhor. Então, existe uma coisa de muito humor assim, pode mudar de manhã, pode mudar com a cara do dia, que é a risada. A risada é uma coisa muito interessante, porque você pode forçar a risada e você pode fazer o meu tempo. A risada não precisa ser espontâneo, pode forçar, eu vou forçar, vou sentar a minha minha aqui agora, e você vai ver tudo o que eu vou fazer no meu filme que é notático. Só que ele tá nem bem, porque ele tá junto com a descrição, eu vou procurar quando a gente chora. A risada é assim, dá-doar, agrá, 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 agrá. Então, a risada é assim, o que é? A Ha 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 Ok? Onde é o gostei? Ua Ha 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 Onde é o gostei? O que é? Ua Ha 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 Ua Ha 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 Ua Ha 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 O que é o gostei?